com o Jornal da Capital, primeira edição, e a gente começa agora a nossa entrevista ao vivo, por telefone, com o governador Mauro Mendes, também vai participar aqui com a gente, Antero Pais de Barros, via Skype, e você ouvinte também participa aqui com a gente, mandando a sua pergunta, através do 98107-4204. Camila, só lembrando que a pergunta tem que ser em texto, pessoal, infelizmente não dá pra gente rodar áudio, né, porque a gente tá ocupando todas as linhas possíveis aqui no estúdio, então envia a pergunta em texto. Em texto, sete horas e quarenta minutos, governador Mauro Mendes, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos, bom dia a Tero, bom dia a vocês aí no estúdio, Camila, bom dia a todos que nos acompanham agora, nessa manhã de sexta-feira, na Rádio Cartão. Governador, em primeiro lugar, obrigada pela sua participação, não é, em poder conversar aqui com a gente, em esclarecer as dúvidas dos ouvintes, que por fato, não é, vão acontecer aqui com a gente, ao longo de todos esses dias, um momento, claro que complicado pra todos nós, não é, inédito de toda forma, mas governador, existe uma preocupação, eu vou começar com essa dúvida, é, com relação a subnotificação no número de casos, em especial aqui em Mato Grosso, é, claro que a gente não pode ter histeria, não é, mas fica também, é, essa incerteza, não é, se todos os casos estão sendo confirmados ou não, e mais, se isso, governador, também não acaba refletindo, é, no envio de recursos aqui pro estado, pra lidar com essa crise? Primeiro, Camila, não tem nada a ver uma coisa com a outra, número de casos com número de recursos, não existe isso em lugar nenhum, né, o governo federal mandou pra cá pouco mais de seis milhões de reais, foi uma verba que ele distribuiu proporcionalmente ao número de população de cada estado, ele mandou um recurso, né, para os vinte e sete estados brasileiros. Pra Mato Grosso, foi os seis milhões de reais. É, segundo, que não existe essa história de subnotificação, né, porque sai nas aquelas fake news aí, olha, só no hospital tem setenta infectado, internado, vai lá, é mentira, né, então, nós não temos interesse nenhum, a Secretaria de Estado de Saúde, de fazer subnotificação. Agora, as notificações, elas acontecem, meus amigos, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, né, porque alguém está com dor no corpo, com febre e ele acha que tem Covid-19, que nós vamos lá e lançar isso no sistema. Isso tem que fazer o teste, seguir rigorosamente aquilo que é feito no protocolo e assim tá sendo feito nos vinte e sete estados brasileiros. A gente segue um protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde e dentro desse protocolo, todo mundo que confirma, a gente lança no sistema e informa aqui no Mato Grosso, informa a nível nacional, assim como todos os estados estão fazendo nesse momento. Tem estado que tem população maior do que a nossa e tem casos menores do que a nossa. Então, essa conversa de subnotificação, ela sempre existe, porque a população, com certeza, um pouco aí de medo, de pânico, né, apreensiva e é natural, elas ficam imaginando e ainda tem aqueles maldosos que fazem os famosos fake news e as pessoas acabam, né, muita gente até acreditando nisso. E também, nós temos que ressaltar que existem, nesse momento, H1N1, influenza, né, a própria dengue, né, outros tipos de gripe que os sintomas se confundem muito. Por isso que o Ministério da Saúde mudou a classificação, todo mundo que chega com alguma suspeita, né, nessa linha, né, de problema de saúde é classificado como doença respiratória aguda grave, né, e aí é feito o teste, graças a Deus nós conseguimos, chegou o teste aqui no estado de Mato Grosso, que nós compramos, que o Mato Grosso comprou, nós temos um pouco mais de teste agora, né, nós conseguimos comprar mais 20 mil testes na China, então nós deveríamos receber provavelmente na próxima semana e, com isso, todo mundo que for característico, que tiver realmente a característica e for testado, tiver com um sistema que for testado e der positivo, seguramente será informado. Governador, bom dia, é a Ariana, tudo bem? Bom dia, Ariana. Governador, eu queria perguntar para o senhor com relação, é, o fato do senhor ter baixado aí um novo decreto que endureceu um pouco mais as regras, né, com relação às medidas de prevenção, até para evitar a disseminação da questão do Covid aqui em nosso estado. É, essa sua medida desse outro decreto que endureceu um pouco mais essas regras, ela foi uma resposta também àquela ação do Ministério Público, que cobrou que era necessário, que houvesse, sim, um isolamento maior. A gente sabe que essa questão do isolamento continua aí sendo bastante, é, dificultosa, porque muitas vezes a gente ouve o estado falar uma coisa, o governo federal fala outra, aí o município fala outra e até a população se vê confusa um pouco nesse meio. Eu queria que o senhor explicasse com relação a essa questão, é, mais objetivamente do decreto. Olha, na verdade, o que nós fizemos segue uma lógica técnica, quem me conhece sabe um pouco disso, que eu tenho uma tendência natural tomar decisões mais técnicas, não decisões politiqueiras, não decisões para ficar jogando para a galera. E nesse caso específico, nós sempre estivemos alinhados com aquilo que o Ministério da Saúde defende, o ministro Mandetta é meu amigo pessoal, tenho falado com ele, né, praticamente todas as semanas, ele está fazendo um esforço gigante hoje para conduzir, conduzir bem essa questão dessa grave crise mundial e brasileira, e provavelmente o Mato Grossense está chegando em todos os lugares, ninguém está escapando disso. Então nós fizemos um decreto que traz com clareza maior o que cada município de Mato Grosso pode e deve fazer, a medida que você vai identificando os casos de Covid-19 lá no seu município. Então olha só, meus amigos, não é razoável que um município que não tem nenhum caso, nem suspeito, não tem nenhum caso, não é nem confirmado, nem suspeito, e aí o município vai lá e fecha tudo. Qual a lógica disso? Se o vírus nem chegou lá, para que ele fechou tudo? Só se ele fechar a fronteira do município, não deixar entrar nenhum caminhoneiro, não entrar o caminhão de combustível, de comida, nada, porque aí um caminhoneiro desse pode de repente estar com o vírus, não saber, começar a contaminação na cidade dele. Então as pessoas não podem querer adotar em todos os municípios, porque viu a Espanha fazendo, ou viu a Itália fazendo, Estados Unidos fazendo, fazer ao mesmo tempo. Eu sou amplamente favorável a você adotar medidas duras na hora certa. Não ficar antecipando, não ficar aplicando o remédio na hora errada, porque aí você vai alongar muito esse período de fechamento, e vai trazer consequências gravíssimas para a vida das pessoas, para os empregos, para a saúde das micro, pequenas empresas, são milhares e milhares de pessoas que podem ter grande sofrimento se não for adotado uma medida um pouco mais cautelosa. Então nós colocamos luz nessa história, nós explicamos claramente o que você faz quando você identifica aquilo que é chamado tecnicamente de transmissão local, e depois quando você tem a transmissão comunitária, o que o prefeito pode fazer, e todas as demais restrições que estão valendo para os municípios independentes ter caso ou não, porque a gente já tem que criar essa cultura preventiva do isolamento social, e hoje nós vamos inclusive jogar, a partir da tarde, uma grande campanha aqui em Mato Grosso, pela utilização da máscara, vamos soltar uma campanha gigantesca, tentando motivar, porque alguns países também fizeram isso, isso tecnicamente é comprovado, e não precisa ser uma máscara que você compra na farmácia, em algum lugar. Em muitos países as pessoas fizeram, o próprio ministro Mandetta falou isso ontem, faça-se em casa a sua máscara, pode ser com pano, com pano velho, tudo isso ajuda muito, porque se o vírus está na nossa saliva, na mucosa, quando você está conversando naturalmente com alguém, pode sair pequenas gotículas, às vezes até invisível, né, da sua saliva, aquilo pode bater na mão da pessoa, o mesmo que caia sobre uma mesa, depois alguém vem, coloca ali a mão naquela mesa, o vírus vai com a mão dele, a pessoa sem querer leva a mão na boca, leva a mão nos olhos, no nariz, e aí começa um processo de contaminação. É, realmente, governador, a gente tem ouvido muito nesse sentido mesmo, né, da utilização da máscara, independente da pessoa, a pessoa está circulando na rua e está utilizando a máscara. Agora, vamos abrir aqui... Vamos fazer essa campanha forte nesse sentido, né, eu cuido de você, você cuida de mim, né, e assim todos nós vamos combater o coronavírus. Bacana, bacana. Governador, vou pedir só uma licencinha aqui, vamos colocar Antero Paz de Barros na linha, que ele também quer participar, ele já está via Skype, vamos fazer um teste, né, vamos ver se a gente consegue todo mundo se entender e se ouvir aqui. Antero, bom dia, está conseguindo ouvir? Bom dia, eu estou ouvindo bem, bom dia, governador Mauro Mendes, bom dia, Camila, bom dia, Arianna, bom dia, ouvintes da Capital FG. Bom dia, governador, está ouvindo? Estou ouvindo, está ótimo. Ótimo. Governador, eu gostaria de indagar exatamente o seguinte, eu percebi que a sua Secretaria de Saúde, aliás, o Gilberto vem fazendo um trabalho extraordinário, a sua Secretaria de Saúde, juntamente com o seu governo, tem tomado providências importantes. Quais são essas providências que eu citaria? A construção dos 200 leitos ali no Hospital Metropolitano e também a designação de leitos no Hospital Santa Casa de Cuiabá. O que a gente pergunta é o seguinte, se o pico dessa crise realmente for o que todo mundo está dizendo que pode ser, se esses leitos serão suficientes? E se Cuiabá tem contribuído também com o oferecimento de leitos? E se há uma coordenação entre o Estado e Cuiabá para a utilização desse leito? O Cuiabá decide a utilização daqueles doentes que estão encaminhados para lá e o Estado decide por aqui. Há um entendimento nesse sentido, governador? Bom dia. Bom dia, Antero. Bom dia, Antero. Prazer falar contigo. Antero, nós estamos, sim, fazendo um trabalho muito forte, o secretário Gilberto, a sua equipe, todos muito competentes. O governo destinou várias pessoas, outros secretários, para cuidar de algumas áreas específicas ligadas ao Covid-19, aos trabalhos voluntários, as pessoas estão doando, a compras internacionais. Nós fizemos muita compra na China, corremos atrás, mandamos gente lá, fizemos um esforço gigante, conseguimos comprar testes, devem chegar na próxima semana 20 mil testes para a gente vir aqui no Estado do Mato Grosso, porque o que o Ministério está mandando é muito pouco. Estou indo agora, Antero. Estou falando contigo aqui, andando no carro, e estou indo aqui no Hospital Metropolitano dar uma olhada nas obras que nós estamos fazendo. E a grande diferença, Antero, que nós não estamos fazendo aquilo, e depois a gente vai explicar isso muito bem, não estamos fazendo um leito de tenda provisório que daqui quatro, cinco meses vai se desmanchar e vão perder todo o gasto, todo o dinheiro investido. Então, estamos construindo 200 leitos definitivos. São 180, na verdade, são 210 leitos definitivos. São 180 leitos de enfermaria e mais 30 leitos de UTI. E vamos construir isso, Antero. O pessoal está trabalhando praticamente 24 horas por dia, já está tudo concretado, já estamos terminando de levantar as paredes, de cobrir usando uma tecnologia, com os painéis termoacústicos, mas é um hospital definitivo que vai se incorporar à estrutura que já existia ali no Metropolitano. Tanta casa, nós temos lá 147 leitos, com 117 leitos de enfermaria, mais 30 UTIs, e estamos fazendo isso no interior também, Antero. Em Sinop, em Alta Floresta, em Sorriso, em Colíder, em Rondonópolis, em Cáceres, todos os locais, nós temos hospitais regionais, nós separamos, segregamos ali de uma forma apartada, porque não pode se misturar com as demais doenças ou pessoas que estejam ali naquelas unidades. Você tem que separar fisicamente e nós já temos leitos preparados em todo o estado do Mato Grosso. Aqui em Cuiabá, nós tivemos a semana passada uma conversa com o prefeito, era para ter tido outra na terça-feira, ele não compareceu e nós estamos tentando, fazendo diálogo, ele diz que está providenciando lá o pronto-socorro de Cuiabá, o antigo pronto-socorro, para ser uma unidade exclusiva para atender. Tomara que consiga, tomara que dê certo, é importante, e nós estamos construindo, pedimos ajuda do Ministério Público, Antero, uma regulação específica, estadual, para controlar todos esses leitos do Covid-19, para não ficar aquela história de um puxando de um lado, puxando do outro. O leito não é do governo, o leito não é da Prefeitura, o leito é do cidadão mato-grossense. Então, todo cidadão mato-grossense tem o direito, se precisar, peus a Deus, que ninguém precise, mas todos que precisarem, aí não pode ter nenhum tipo de privilégio, é por ordem, vai chegando, vai ocupando, vai sarando, vai indo embora, entendeu? E se nós conseguirmos, nós já temos hoje, se a Prefeitura cumprir o que ela se comprometeu, nós já vamos para quase 900 leitos, e isso já é o número que o Ministério recomenda, estamos chegando, ele recomenda mil leitos, nós já estamos chegando a 900 leitos, vamos tentar conseguir mais alguns, aí pelo interior, para que a gente possa chegar, então, não tem um número recomendado, considerado como ideal, para atender os mato-grossenses, nesse momento. Quando, quando o senhor fala 900 leitos, o senhor está incluindo os leitos, nos hospitais regionais, no interior? Sim, estão considerando todos, só do estado, Antero, são mais de 600 leitos, em todo o estado de Mato Grosso, eu não tenho aqui a relação agora, mas eu lembro bem de cabeça, é aqui no Metropolitano, estou chegando aqui agora, na obra, aqui serão 270 leitos, mais 147 leitos, no Hospital Estadual Santa Casa, que seria a nossa estrutura, aqui na cidade de Cuiabá, e aí, toda cidade, onde nós temos regionais, nós fizemos a mesma coisa, temos lá em, acabamos de inaugurar, 10 leitos de UTI, lá em Alta Floresta, mais de 20 anos, Antero, que Alta Floresta, pede por esses leitos, clama, já teve barulho grande, na cidade, acabamos de inaugurar, e nós estamos destinando lá, leitos, alguma coisa, para que a gente possa, né, atender a nossa população, ali, daquela região, nos nossos regionais. Governador, nós já falamos de leito, já falamos de máscaras, mas tem uma coisa, que preocupa muito, é o seguinte, porque, se o paciente, tiver necessidade, de ir para a UTI, ele vai precisar, de respiradores, como é que está o Estado, na questão, de aquisição, de respiradores, tem respiradores? Nós tínhamos comprado, há mais de 60 dias atrás, quase 90 dias atrás, os respiradores mecânicos, 54 respiradores mecânicos, chegou a 20 dias atrás, o fornecedor, simplesmente, cancelou, o nosso pedido, e disse, que o Ministério, tinha feito, uma requisição, toda a produção, estava sendo feita, entrega para o Ministério, nós tentamos comprar, aqui no Brasil, para tudo contelado, não conseguimos, fomos para a China, nós compramos, e já pagamos na China, estamos aguardando, o prazo de entrega, isso vai vir, tudo de avião, nós já compramos, esses testes, 20 mil testes, está chegando, compramos, 115 respiradores, que devem chegar, agora, no mês de abril, nós compramos, ETIs, capote, máscaras, aventais, todos os itens, de segurança, nós compramos, mais de 200, são 210 monitores, nós conseguimos, um fornecedor, nós compramos, nós compramos, várias coisas na China, para poder, a gente, e hoje, acho que você, está acompanhando isso, até, e a população também, a China, é a grande fábrica do mundo, os Estados Unidos, mandou mais de 20, de aviões, lá para a China, são a corrida mundial, tentando fazer isso, né, comprar isso, né, o Brasil compra lá também, e nós conseguimos, graças a Deus, fazer essas contas, compramos, já pagamos, estamos esperando agora, os fornecedores, empregados, fazendo o prazo de entrega, previsto. Governador, o senhor está me ouvindo? Estou te ouvindo. Governador, ontem o presidente, Jair Bolsonaro, ele deu uma entrevista, e afirmou, que ele espera, sinceramente, que na próxima semana, aos poucos, a população comece a voltar ao trabalho, e citou que o quinto dia útil, vem aí, com força, inclusive, e boa parte dos empresários, já não tem como pagar salário, não é, e que o servidor público, vai ter que entender, que sem arrecadação, não tem garantia de salário em dia, e aí, esse é o mesmo entendimento, aqui em Mato Grosso? Olha, Camila, eu não quero entrar muito, em polêmica, com o presidente Jair Bolsonaro, ele tem até, um pouquinho de razão, naquilo que ele fala, mas não na forma que ele fala, tá, eu não concordo, porque nesse momento, a gente precisa, sim, salvar vidas, nesse momento, a gente tem que, fazer, tomar todas as providências, e é isso que o governo do estado de Mato Grosso, está fazendo, tomando todas as providências possíveis, né, e impossíveis, você vê, vamos fazer um hospital de 210 meios, em praticamente 30 dias, pronto, equipado, né, para poder ser usado pela população, eu estou aqui na obra, agora, dentro do carro, falando com vocês, olhando, e aqui, centenas de pessoas trabalhando, cada um numa frente, trabalhando muito, se tu quiser, a gente vai dar conta desse recado, o apoio de muitas pessoas, dos trabalhadores que estão aqui, de todos que estão trabalhando nesse projeto, né, então, Camila, o presidente, ele tem aquele jeitão dele, a característica dele, nós temos hoje no Brasil, uma grave crise de saúde, vamos ter uma grave crise econômica pela frente, então, eu vou tentar, não fazer nenhum comentário, para botar mais lenha nessa fogueira, e fomentar essa grave crise política, que toda hora, fica sendo criada aí, por conversa, dita que não precisaria ser dita nesse momento, o que tem que fazer nesse momento, é o presidente, governadores, prefeitos, todo mundo, não conversar fiado, e trabalhar, e cuidar da população, cuidar da saúde, e minimizar, os efeitos aí, da grave crise econômica, que nós teremos pela frente. Sem dúvida, governador, é o que a gente sempre comenta aqui, não é? Governo federal, estadual e municípios, precisam falar a mesma língua, não é? Senão a população não sabe nem para onde ir. Exatamente, é importante isso. Só para a gente colocar aqui, com relação, o senhor falando, a crise e as ações emergenciais, que precisam ser tomadas, ontem, na Assembleia Legislativa, começou aí até mesmo uma cobrança, governador, relacionada a professores interinos, a essa contratação desse pessoal, a Assembleia tem criticado, não é? É por não renovar esse contrato, o governo do Estado, deixando esses trabalhadores aí, sem salário, nesse período de crise. Seriam mais de seis mil professores, não sei se o número exato é esse. Camila, Camila, me diga uma coisa, o que que você acha que seria certo, eu contratar alguém, as escolas estão paradas? Exatamente. Estão paradas. Aí eu assino o contrato, para botar alguém parado, e mandar ele para casa, você acha que é certo isso? De jeito nenhum. Então, sabe por que que está parado agora, essas escolas, e esses profissionais não foram, por culpa do Sintep, que fez greve o ano passado? Porque as escolas que não fizeram greve, os professores contratados, iniciaram o período de trabalho, no mês de fevereiro. Assinaram o contrato em fevereiro, estavam trabalhando. como o governo mandou parar, esses que começaram a trabalhar no mês de fevereiro, estão recebendo e vão continuar recebendo. Aquelas escolas que entraram em greve, terminou o período letivo atrasado, não começou o ano, o governo não assinou o contrato ainda para esses profissionais. Ora, se está parado, não começou as aulas, eu vou assinar o contrato, para mandar o cara para casa, eu estaria rasgando o dinheiro público. Eu seria processado pelo Ministério Público por improbidade. E a culpa disso, foi da greve do ano passado. Porque as escolas que não entraram em greve, os professores assinaram o contrato em fevereiro, o governo mandou agora parar, e esses que estão recebendo. Aquelas escolas, não sei se você entendeu bem isso, que entrou em greve, aprazou o calendário escolar, terminou agora no começo de março, estava no período de recesso, entrou a paralisação, não reiniciou o período, o governo ainda não assinou o contrato com esses profissionais. Como não assinou o contrato com esses profissionais, seria uma improbidade administrativa, eu contratar gente, pagar para mandar para casa. Quando reinicia as aulas, a gente assina o contrato, coloca essas pessoas para trabalhar. Claro, por isso, sim, por isso que eu fiz questão de ouvir isso, essa explicação do senhor, porque com relação a essa situação, o que que acontece? A gente tinha visto muita gente questionando, a Assembleia Legislativa fazendo esses questionamentos, e é um momento, governador, claro, o senhor disse que não quer botar lenha na fogueira, e está certo, que a gente espera que todos falem a mesma língua, sem brigas, não é o momento, mas a gente vê em determinados segmentos políticos, algumas pessoas, não sei se o senhor tem essa visão, que queiram, de repente, se aproveitar desse momento, e fazer uma espécie de politicagem em cima disso? Olha, é natural, Camila, infelizmente, porque fazer o que é certo, gente, fazer o discurso fácil, eu sei que muita gente gosta de fazer isso, mas não vou nem perder meu tempo com isso, é hora de trabalhar, eu já expliquei, o governo não pode contratar ninguém para mandar para casa, o contrato começa a te pagar e você fica em casa, agora, eu estaria rasgando dinheiro público, e eu fui contratado como governador, para cuidar bem do dinheiro público, e estamos fazendo isso, graças a Deus, nós conseguimos, em um ano, recuperar o Estado, peguei um Estado quebrado, falido, devendo salário, devendo décimo terceiro, devendo para Deus e todo mundo, em um ano, nós conseguimos consertar esse Estado, colocar as contas em dia, não entrou FEX, não entrou nada, e conseguimos colocar as contas em dia, nossos fornecedores estão em dia, salário em dia, o Estado está redondo, e vamos passar por essa crise, com muita dificuldade, mas se trabalharmos com seriedade, quem for sério, vai conseguir passar, administrador que conseguir, agora, vai ser um momento de dificuldade, para muita gente, mas vai ser para o governo, vai ser para o trabalhador, vai ser para as empresas, vai ser para todo mundo, e aí, é momento de baixar a cabeça, e trabalhar em conversamento. Governador, já que o senhor falou, pode falar, Antena. Posso fazer a pergunta? Pode. Governador, o seguinte, o Estado brasileiro, ele já está suspendendo, alguns tributos, eu vi uma declaração do senhor, ontem, na TV Vila Real, o senhor dizendo, que vai suspender, a cobrança de ICMS, postergar, por seis meses, postergar por seis meses, a micro e pequena empresa, a micro e pequena empresa, estão no simples nacional. Para a micro e pequena empresa, pois bem, explica isso para nós, por gentileza. Olha, Tero, as micro e pequenas empresas, são chamadas de empresas, do simples nacional, elas são empresas, que geram muito emprego, hoje, mais de 60%, dos empregos formais, no Brasil, estão nas micro e pequenas empresas, que estão, a maioria delas, estão no simples nacional. Esse imposto é pago, todo dia 20 do mês, nessas empresas, elas são pequenas, não tem muito capital, porque, Tero, se eu falasse que foi a cobrar, o imposto delas, essas empresas, não iam pagar, porque elas estão, com muita dificuldade, só ia gerar, inadimplência, o que ia gerar, mais problema, para essas empresas, dificultar, um processo de recuperação, e de manutenção, desses empregos. Então, o governo, nós estamos adiando, por 180 dias, em primeiras 90 dias, porque isso tem que ser aprovado, lá no Conselho Nacional, do gestor do Simples, e a proposta de Mato Grosso, de muitos estados, era de 180 dias. Aí, ontem, teve uma reunião, muitos estados querendo 90, depois mais 90, tal, e eu nem sei o que ficou definido, mas, em princípio, já está garantido, 90 dias, de postergação, desse imposto, vem de pagar agora, em abril, ele vai pagar, daí a três meses, ou, daí a seis meses, dependendo, desse fechamento nacional, isso é pago, junto com o Simples Nacional. Governador, chegou uma pergunta, do Ricardo, do bairro Alvorada, e ele pergunta o seguinte, tem um decreto em vigor, proibindo a abertura, dos shoppings, e outros comércios, de grande aglomeração, até o próximo dia, cinco de abril. Haverá um outro decreto, até a próxima segunda-feira, estendendo esse prazo, para esse tipo de comércio específico? Mas, pareceu, Ricardo, e a toda a população, que o decreto do governo do estado de Mato Grosso, não manda paralisar, nenhuma atividade econômica. O último decreto, nós editamos, a gente passa parâmetros, e diretrizes, para que os prefeitos, que são as autoridades municipais, eles possam tomar corretamente, essas decisões. Nós, não temos, nesse momento, nenhuma determinação, de paralisação, de atividades econômicas, a não ser, aquelas restrições, de circulação, que consta lá, no artigo segundo do decreto, que é, parques, reuniões, qualquer tipo de aglomeração, festas, jogos, eventos, tudo isso, está proibido, porque são locais, que você aglomera pessoas, e que pode ter restrição. A prefeitura de Cuiabá, tem essa restrição, que vence agora, no dia 5, e aí, é o prefeito, que vai decidir. Por que tem que ser assim, Ricardo, para você entender? Porque o governo, eu não posso ficar tomando decisões, cidade a cidade, quem faz isso, é o prefeito. E as realidades, no estado de Mato Grosso, como um todo, elas são diferentes. Porque, para mim, baixar um decreto, tem que ter igual, para Mato Grosso inteiro. Ora, tem cidade, Ricardo, que não tem nenhum caso suspeito. Tem nada, então, eu entendo que essa cidade, tem que ter vida normal, só as restrições, de circulação, de eventos, de aglomeração. Agora, tem cidade, que já existe contaminação local, e a gente tem um nível de orientação, para isso. E tem cidade, como é o caso de Cuiabá, que já existe uma chamada, contaminação comunitária. E aí, existe um nível de restrição, recomendada para isso. Mas, quem toma essa decisão, é o prefeito municipal, de cada cidade. porque são realidades diferentes em cada cidade, não dá para tomar a mesma medida, ao mesmo tempo. Porque uma cidade pode entrar em quarentena, daqui 15, 20 dias, quando chegar o vírus por lá. Outra cidade, pode talvez nem entrar em quarentena, porque o vírus não chegue por lá fortemente. Isso pode acontecer, e é isso que está acontecendo, em muitos lugares do mundo, e é a decisão mais sensata. Porque parar tudo, causa grave prejuízo também. Então, tem o momento certo de fazer isso, e o lugar certo de fazer isso. Você não pode dar o mesmo tratamento, tipo Cuiabá e Vargas Grande, já tem transmissão comunitária, já tem 25 casos, aqui identificados já, e a tendência aí aumentando a cada dia. Com cidades lá, pelo interior do Mato Grosso, são mais de 100 cidades, que não tem nenhum caso, não tem, às vezes, nem suspeito. Dizer, olha, Cuiabá para, aí todo mundo tem que parar. Não é assim. Por isso que a decisão, ela tem que ser tomada pelo prefeito, e o que a gente espera, que eles sejam técnicos, que eles observem o decreto estadual, que está muito alinhado com o decreto federal, e tome decisões corretas, para minimizar este prejuízo, para a população de ficar parada. O estado vai trazer também, muita dor de cabeça, e transtorno para muita gente. Governador, tem uma dúvida aqui de uma ouvinte nossa, a Camila Maria, ela diz o seguinte, gostaria de perguntar para o governador, sobre a nomeação dos agentes penitenciários, se tem alguma possibilidade ou não. Não, Camila, nesse momento, nós não temos condições, o governo está a viver um momento de grande dificuldade, nós estamos estimando agora, para o mês de abril, perder em torno de 40% na arrecadação de ICME, imagina o que é isso, você perder 40% da nossa receita no mês, isso vai trazer grande dificuldade, então eu não posso, neste momento, aumentar a minha folha de pagamento, porque senão eu vou colocar em risco, né, os salários, a manutenção da máquina, não é? Porque nós estamos em um momento, que vai diminuir as nossas receitas, o dinheiro que entra no governo, e está aumentando a despesa, só nessa pandemia de saúde aí, nós vamos gastar muitos e muitos milhões de reais, só na China nós já compramos mais de 15 milhões, estamos construindo hospitais, contratando gente, soltamos o edital para contratar profissionais na área de saúde, vamos precisar de muita gente para atender a nossa população, e nesse momento, essa é a nossa prioridade. Governador, chegou uma pergunta aqui, relacionada a Empaer, o ouvinte prefere não se identificar, e pergunta quais seriam os planos do senhor para a Empaer. Olha, nós estamos analisando lá, eu acho que a Empaer, ela cumpre um papel, cumpriu, deveria cumprir um papel importante, tem muita gente boa lá dentro, mas tem muita gente também, o grande problema da Empaer é que eles, durante muitos anos aí, foram criando salários, aumentando salários, e hoje tem muita gente lá com salário, três, quatro vezes maior do que ganha um profissional aqui na iniciativa privada. Isso não está certo, gente. Eu falei isso muitas vezes, vou repetir aqui agora, um técnico agrícola na Empaer ganha 17, quase 18 mil reais, enquanto aqui fora ganha 2,500, 3 mil, 4 mil reais. Lá tem 40 técnicos desses, durante o tempo sem controle, sem gestão, sem responsabilidade, foi criando essas distorções. Eu estou aqui para cuidar do dinheiro público, do dinheiro do cidadão. Então, eu acho que se tem isso, e a população se revolta com isso, e eu sou o representante da população, para fazer a gestão. Então, está subjúdice ainda, nós estamos analisando isso, agora, saibam vocês, que boa parte do que está acontecendo hoje, foi por essa forma, lá os salários hoje da Empaer, são todos, muito, mas muito acima do que ganha, inclusive, pessoas. Hoje, por exemplo, um técnico agrícola ganha quase igual, ou mais, do que um secretário de Estado, no governo de Mato Grosso. E tantas e tantos profissionais de nível superior, e tantos outros cargos, tem motorista lá ganhando 12 mil reais por mês, então, isso revolta o cidadão, e eu sou o representante do cidadão, para tentar modificar essas coisas. Tem outra dúvida aqui, governador, o senhor Benedito do Terra Nova, diz o seguinte, será suspensa a cobrança de consignado em folha, dos funcionários públicos, e aposentados do Estado, e se tem uma data prevista? Não, veja bem, se eu tiver problema de atrasar o salário, ou até de cortar uma parte, sim. Agora, se eu estiver pagando o salário em dia, por que que eu vou deixar de cobrar isso? Me explica, qual a lógica? Se o servidor público estiver recebendo o salário dele integral, agora, dia 10 de maio, eu vou pagar o salário integral, não vai ter nada, vai ser 100% do salário, não tem por que, deixar de descontar isso, porque tem que honrar os contratos, os compromissos que tem com todo mundo. agora, se chegar um mês, o governo não tiver dinheiro, para pagar 100% do salário, aí eu acho que essa conversa é justa, eu acho que aí procede, aí, eu vou chegar para os bancos, olha, banco, eu não vou, vou descontar tudo o meu funcionário, não, vou, vou descontar a metade, eu não vou descontar, mas se eu não descontar, eu também não pago ele, agora, se eu descontar, eu pago o banco, agora, se não descontar, aí, eu tenho que negociar isso com o banco. Agora, por enquanto, dia 10 está garantido, todo mundo vai ter o salário integral, dia 10 agora, pago pelo governo do estado de Mato Grosso, então, se está pagando integral, não há que se falar desse tipo de coisa. O senhor já garantiu aí, o salário de abril também, porque o senhor falou 10 de maio, é 10 de abril, né? Perdão, é um teste, eu falei errado, dia 10 agora de abril, que é o salário de março, no dia está combinado lá, eu não lembro, com aquele cronograma, gente, nós divulgamos, em janeiro eu divulguei, o dia que nós íamos pagar o salário. Claro, eu não contava com o Covid-19, mas, né, no mês de abril, no dia que está lá, naquele cronograma, o governo vai depositar 100% do salário para todos os servidores do público do estado de Mato Grosso. Governador, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, que tem indignado uma boa parte da população a questão de verba indenizatória. Ele tem coisas que não são do alçado do Executivo, mas verba indenizatória de câmaras que não estão funcionando, verba indenizatória dos próprios deputados estaduais, verba indenizatórias, mas vamos falar das verbas indenizatórias do Poder Executivo. Não seria a hora de suspender as verbas indenizatórias para se garantir o salário? Olha, esse mês de abril, nós vamos ter que tomar, porque vai cair muito a nossa receita no mês de abril. E aí, gente, eu gostaria de pagar todo mundo, de fazer todas as obras, de não cobrar imposto, isso aqui todo mundo quer, as pessoas querem que o Estado faça tudo e ninguém gostaria de pagar nada. Aí eu pergunto, mas como? De onde vai vir o dinheiro? Ninguém quer pagar nada e todo mundo quer tudo. Então, eu sou um gestor, um administrador do dinheiro que entra lá e graças a Deus estamos fazendo isso bem, está aí os números, está aí os resultados, para quem não conhece, é só procurar se informar, saber aí como que está o governo do Estado de Mato Grosso hoje, como ele estava um ano atrás, o caos que era quando nós assumimos em janeiro e graças a Deus, graças a muita gente, graças ao trabalho de muitos servidores, inclusive, que estão ao nosso lado, graças à força econômica desse Estado, de produtores, de empresários, de muita gente que trabalha, porque o Estado não é só o governador, o governo, é todos nós juntos, é um Estado muito forte. Então, até em abril, por conta dessa crise toda, desse desaquecimento, muita coisa parada, a nossa receita vai cair muito. E aí, pode ter certeza, que nós vamos ter que tomar medidas, corretas, eu chamo de corretas e necessárias, para a gente enfrentar essa crise. E nós iremos tomar, sem sombra de dúvidas, e vamos cortar, o que puder cortar, para minimizar o impacto, para a grande maioria das pessoas. Governador, a gente já caminha aqui, para a reta final da entrevista, só um pouquinho, antes de liberar o senhor, vamos falar rapidamente, sobre campanha eleitoral, sobre os prazos, é claro que nesse momento, tudo está em suspenso, devidamente inclusive, mas o TSE manteve, para o dia 4, a data final de filiação de partidos, enfim, para que se concorra, nas eleições de 2020, que nem isso a gente tem ao certo, a data confirmada, se é outubro, se é dezembro, se vai para o ano que vem, mas enfim, o senhor me corrija, se eu estiver errada, esse prazo também, é referente a desincompatibilização, de cargos públicos, não é? E no caso, isso não? Não. É só partido mesmo? É só para filiação, a desincompatibilização, é três meses antes das eleições. Então ainda fica tranquilo, porque eu tinha uma dúvida aqui, de um ouvinte, com relação a, se o próprio Gilberto Figueiredo, que está com o Mantero, elogiou, fazendo um trabalho muito importante, frente à secretaria, que havia, não é? A possibilidade dele ser o candidato, a prefeito da capital, pré-candidato, se isso atrapalharia, de alguma forma, esse momento também? É, não, Mas o governador, só para complementar, o governador, o DEM prometeu para março, e março acabou anteontem, né, que, e, anunciaria o candidato em março. Não, olha, foi falado isso, sim, porém, nesse momento, Antério, eu vejo que não tem muito espaço para a gente ficar falando de política de eleição, não. Nesse momento, é hora de concentrar nossas energias, forças, trabalho, reuniões, eu não fiz nenhuma reunião política com nada, nesses últimos 15 dias, a não ser cuidar de algumas ações importantes dentro do governo, e cuidar dessa questão da pandemia, do Covid-19, do coronavírus. Porque esse é o grande problema do momento, que está consumindo a todos nós, são reuniões, teleconferências, agendas, estou aqui agora, no pé da obra aqui, para, né, conversar com os empreiteiros, trouxe o chicote aqui, para dar uma facunda deles aqui, para, né, cumprir o prazo, no bom sentido, outro, né, para participar, cobrar, interagir, ajudar. Esse tem sido o meu dia a dia, tenho trabalhado aí 10, 12 horas por dia, normalmente, graças a Deus, estou com boa saúde, né, para tentar ajudar, e dar aí a nossa contribuição, enquanto governo, e eu como governador, né, para minimizar todo esse trabalho. Então, as questões políticas, partidárias, está em terceiro, quarto plano, né, nós filiamos lá várias pessoas, a gente ia fazer até um ato de filiação, não, gente, não é hora disso, né, não vamos perder nosso tempo com isso, vamos trabalhar, todo mundo, vamos embora, tá, não quer nem saber dessa conversa, faz com que isso seja feito aí, de maneira calada, silenciosa, e vamos trabalhar, e vamos superar essa crise na saúde, depois vamos ter uma crise econômica gigante aí, e as eleições lá na frente, está muito cedo ainda para falar se vai adiar ou não, há um tempo atrás, Antero, eu propus adiar a eleição agora de abril, rapaz, eu fui criticado por Deus e todo mundo, acho que até você, né, Antero, me criticou. Que é? E nós estamos rindo aqui, porque... Na época que o senhor propôs, eu fiquei, na época que foi suspeça, não. Pois é, então, mas porque eu enxerguei... Na época que o senhor propôs, não tinha crise nenhuma, era tudo óbvio, isso que ia acontecer, gente, a pandemia estava lá na Ásia, estava vindo para a Europa, estava vindo para todos os continentes, e era óbvio que ela ia chegar no Brasil, era óbvio que ia virar esse transtorno aqui, então eu enxerguei isso, talvez eu não tenho bola de cristal, né, mas, né, eu cruzei uma série de dados e informações, e vi que nós íamos entrar na mesma linha. Por isso que o governo de Mato Grosso, já está, não agora que o bicho pegou, nós já viemos fazendo o planejamento que começou há mais de setenta dias atrás. Quando não tinha nenhum caso no Brasil ainda, nós já estávamos planejando para isso aqui no Mato Grosso. E tinha que ter feito, lamentavelmente, aconteceu. Agora, é melhor você prevenir do que remediar. É melhor eu construir um hospital aqui para mais duzentos e dez leitos, né, do que depois não ter nenhum leito, não ter como atender minimamente a nossa população. Governador, agora sim, para liberar o senhor, para pegar o chicote, sair correndo atrás de todo mundo e conseguir resolver todo esse problema, é mais um comentário aqui, o vereador de Lemário Alencar, que sempre participa aqui com a gente, ele mandou um texto, primeiramente, elogiando a campanha que está sendo encabeçada pela primeira-dama Virginia Mendes com relação à arrecadação de alimentos, não é? Parece-me que já foi aí arrecadado muitas cestas básicas, mas aí ele ainda faz um pedido para que se invista mais, que se compre mais, focado aí na questão da população realmente carente aqui do nosso estado. Um abraço de Lemário, um abraço a todos os vereadores de Cuiabá, nós, a primeira-dama, minha esposa Virginia Mendes, ela está em casa, porque ela faz parte de um grupo de alto risco, que são as pessoas imunossuprimidas, ela fez transplante, então ela toma remédio para baixar a imunidade, então ela sempre é um grupo de risco forte, mas de lá no telefone, ela está conversando com a secretária Rosa Maria, pedindo, ligando para as pessoas, fazendo a campanha aí para que a gente possa ajudar, o governo já decidiu, nós compramos esse mês de abril 50 mil cestas básicas, vamos comprar a semana que vem, o mês que vem, mas por três meses já está definindo um recurso para isso, ontem, antes de ontem, na quarta-feira, nós liberamos 8 milhões e meio de reais, para mandar para os municípios, para que eles possam comprar nos municípios também, porque a logística para o governo comprar, lá em Araguainha, lá em Compresa, lá em Pontal do Araguaia, lá em Marcelândia, em Curveira, são muitas cidades, então lá os prefeitos recebem esse dinheiro, lá ele consegue comprar 100, 200, 500 cestas básicas lá, movimenta o comércio local, então a gente vai, na medida do possível, aumentar esses recursos, fazer com que a gente possa, minimizar, e aí a solidariedade é importante, agradeço àqueles que estão já ajudando, empresários, pessoas, hoje, vamos lançar uma campanha, peço o seu apoio para isso, a campanha vai chamar a senhora, cuida de você, eu cuido de você, você cuida de mim, é para todo mundo usar a máscara, vamos lançar uma grande campanha nesse sentido, já está provado em alguns países, outro ministro Mandetta falou sobre isso, e gente, mete a máscara, você pode fazer em casa, faz com a roupa velha, pode fazer com tecido de algodão, ela ajuda muito, porque se o vírus está aqui, na nossa saliva, na boca, onde está o maior foco do vírus, quem está contaminado, então, se você tem uma máscara, evita que você, ao conversar, você expira, sem perceber, sai gotículas, micro gotículas, pequeníssimas gotículas, né, da sua saliva, aquilo pode bater numa mesa, bater numa superfície, alguém colocar a mão, depois a pessoa coloca a mão na boca, ou come um alimento, e aí começa a cadeia de transmissão, então, usar a máscara, funciona muito bem, o ministro falou isso ontem, e hoje nós estamos lançando aqui, uma grande campanha sobre isso, então é isso, Antério, é isso, Camila, é isso, meus amigos, nós estamos aqui, trabalhando bastante, graças a Deus, e vamos tentar, passar por essa dificuldade, acredito muito em Deus, acredito no trabalho, acredito em Mato Grosso, e vamos ver isso aí, com trabalho, com seriedade, e com união de todos. Sem dúvida, a gente agradece, viu, governador, a sua participação aqui, trazendo esclarecimentos, trazendo todas as informações, as novidades, inclusive essa nova campanha, tomara que dê tudo certo mesmo, porque é o que o senhor bem disse, não é? Todo mundo tem que falar a mesma língua, porque no final tem que estar a união, senão não dá certo, um fala uma coisa, outro fala a outra, a gente não sabe para onde ir, e essa era a principal dúvida de toda a população na semana passada, que decreto a gente ouve? A gente abre comércio, fecha comércio, sai de casa, não sai de casa, então tem que haver uma unificação, sem dúvida alguma. Obrigada, viu? Bom, grande abraço, um abraço até, um abraço ao ouvinte da Rádio Capital, vamos trabalhar, sexta-feira abençoada, e final de semana aí, em paz, em casa, quem puder, fique em casa, se você não puder, ao sair de casa, use uma máscara, fabrique uma máscara em casa, não tenha essa preocupação de achar que tem que usar aquela máscara bonitona, aquela azul, se tiver ótimo, se não tiver, uma máscara de pano, feita aí com uma roupa velha, ontem o ministro falou isso, ela ajuda, ela não é o ótimo, mas quando você tem o ótimo, é excelente, mas se não tem, você pode ter o bom, sair uma máscara fabricada em casa, ela ajuda muito, vai ter essa campanha, que o governo vai lançar hoje, vai baixar até um decreto, obrigando as empresas, a partir de uma data aí, de alguns dias, todo mundo tem que trabalhar de máscara, as costitularem de máscara, isso vai ajudar muito, e ajudando muito, a diminuir a velocidade de transmissão, do danado do vírus aí, do coronavírus, isso vai permitir, que muitas atividades econômicas, possam voltar, isso vai ser bom, para o Mato Grosso, para o trabalhador, para os micro, pequeno empresário, para todo mundo, que quer trabalhar, precisa trabalhar, isso vai fazer bem, mas precisamos também, priorizar as ações de saúde, não tem Deus, vamos ver se isso aferra, gente, um abraço, bom final de semana a todos, fiquem com Deus. Amém, para o senhor também, governador.